Fala, galera! Capitão Fernando, Almirante Navarro, para mais um Nerd Fiction. E hoje, o episódio da série clássica Missão Terra. Muito bem, pessoal. Estamos aqui falando de pilotos de Jornada nas Estrelas. Já fizemos das cinco séries originais. Fizemos das cinco séries originais. Mas aí você chega para nós e fala, o que tem a ver Missão Terra, ou Assignment Earth, que é o último episódio da segunda temporada, que é o episódio 26 da segunda temporada. O que isso tem a ver com o episódio piloto? E aí nós sabemos que esse é um Backdoor Pilot. Por favor, Fernando, o que é um Backdoor Pilot? Gente, às vezes você quer vender para o estúdio uma ideia para uma série nova, certo? Para fazer um spin-off, alguma coisa que seja o mesmo universo. Mas eles não te dão o valor, o dinheiro, para produzir um piloto do Zé. Um orçamento. Então você coloca no meio dos seus episódios da sua série normal, um episódio que é para vender uma nova série, uma coisa nova. A gente já viu isso em várias séries como Denany, Full House, Tears, que são séries que tiveram Backdoor Pilots para outras séries. Sem dúvida. E no caso, eu ia falar as imóveis, o Roddenberry pensou muito bem nesse episódio. Por quê? Porque ele joga, ele sabia que a série Jornada na Estrelas de Star Trek ia ser cancelada no final da segunda temporada. E foi, aqui depois ela foi renovada, mas ela foi cancelada. E aí o que ele faz? Ele joga um novo piloto para quem sabe oferece lá para os produtores da Paramount e fala, vamos fazer outra série, que era a jogada dele. Tanto que esse episódio, ele foi escrito, filmado, certo? Muito antes do final da segunda temporada. Ele foi filmado, só por curiosidade, de 2 de janeiro de 1968 até 10 de janeiro, quer dizer, em 8 dias. Sim, mas ele só vai para o ar em maio. Exato, dia 29 de maio, no final de maio, início de junho. O que não era normal nessa época, que normalmente você colocaria tipo um mês, dois meses no máximo que você filmou, estava passando. Então, 4 meses depois. E isso que o roteiro, originalmente, foi escrito bem antes, sem ninguém da série clássica, para ser uma série. E depois ele enfiou as coisas, os elementos de Star Trek nela, para virar um backdoor pilot. Agora, vamos lá. Nota pelo IMDB, 7.5 com mais de 3 mil votantes, quer dizer, é bom. Eu posso falar que essa nota está muito alta, o episódio não é tão bom assim. O episódio não é tão bom, mas você lembra da sensação quando você assistiu na época original? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro da minha sensação, eu falei, puta que legal, quem será esse Gary Seven? Eu fiquei com um monte de perguntas. Eu achei as ideias interessantes, mas ao mesmo tempo, é um episódio um tanto quanto frustrante, porque você assiste Star Trek para você ver o pessoal da Enterprise. E eles são coadjuvantes, o personagem principal é o Gary Seven. Eu concordo com você, mas você está com um olhar de crítico que você já estava acostumado. Eu estou tentando fazer aquele olhar da primeira vez. Eu lembro perfeitamente quando eu assistia esse episódio Missão Terra pela primeira vez. Pô, eu gostei, cara. Eu entendo que quase não apareceu o Kirk, não apareceu quase ninguém, óbvio. É um episódio jogado, mas ao mesmo tempo você fala, pô, que ideia interessante. Mas olha, não, ok, mas como final de temporada, ok, nessa época ninguém fazia um grande finais de temporada, mas como final de temporada, ele é muito ruim. Ah, é ruim. E se você pensar que esse poderia ter sido o último episódio de Star Trek, se não tivesse renovado para a terceira temporada, péssimo. É que hoje nós temos, vai na televisão, streaming, você tem a sequência dos episódios. Antigamente você lembra como era o Brasil, principalmente. O cara jogava de qualquer jeito, primeira temporada, jogava junto com a segunda, jogava junto com a terceira, misturava tudo e pouco importa a sequência. Tanto que é famoso, a famosa bagunça de Arquivo X, porque Arquivo X era uma coisa que a TV brasileira não estava pronta para passar, porque tinha uma história contínua, os histó... Gente, Arquivo X era que nem Deep Space Nine, episódios com começo, meio e fim, mas que cada um dava uma migalhinha para uma história contínua. Maior, né? Então você estava assistindo um episódio da quarta temporada que estava chegando numa conspiração, de repente, um episódio da primeira temporada com o Moldeira Scully, sabe? Isso era extremamente frustrante. Então, isso é frustrante, por uma época, entendeu? Então, quando você assiste tudo jogado, que foi do jeito que eu assisti, você não está nem sabendo se é para o final, se não é, que temporada que é. É uma bagunça. Assim, gente, existe uma continuidade na série clássica? Sim. Não é que não existe. Por exemplo, no episódio Anos Mortais, Deadly Years, o Kirk usa a manobra carbomita e quando ele fala carbomita, todo mundo sorri, lembrando que lá atrás, certo? Ele já tinha usado no episódio 2. É, gente, na verdade, o Ardil Carbonita é o episódio 2, tá? Não o episódio 8, 12, que foi onde ele foi colocado. Lá, então existe sim uma continuidade na série clássica, mas ela é uma continuidade muito tenra. É, muito pequena. Muito pequena. Muito bem, então vamos... Diretor. Vamos começar pelo diretor, o diretor impecável, o Mark Daniels, que dirigiu mais de 15 episódios de Star Trek. Se eu não me engano, o Mark Daniels dirigiu o Sal da Terra? Ele dirigiu o Sal da Terra. Né? Ele dirigiu o Sal da Terra. Exatamente. E que é interessante, porque apesar de não ser o piloto, foi o primeiro... Foi o primeiro a ir ao ar. O primeiro episódio a ir ao ar, é. E aí depois ele dirigiu 39 episódios de I Love Lucy, que é maravilhoso. Também é Desilu, né? É Desilu, né? Desilu, estava dentro de casa, né? Lady Lieutenant, que foi aí que ele conheceu o Roddenberry. Quatro episódios do Agente da ANCLE, dois de Missão Impossível, que eu estou assistindo a série original novamente. Com o Leonardo de Moi. Que quando ele sai de Jornada das Estrelas, ele já é contratado, ele já atravessa a rua. Foi na hora. Foi na hora. Atravessa a rua e já vai para a Missão Impossível. Eu lembro uma vez, aliás, na nossa convenção, o Nimoy, perguntaram para ele sobre ir, sair de Star Trek e fazer Missão Impossível. E aí ele falou que inicialmente foi muito legal, porque como ele era o mestre dos disfarces, cada episódio ele estava interpretando um personagem diferente. Então, para um ator, isso parecia ser bem legal. Só que ele fala que conforme os anos foram passados a Missão Impossível, ele começou a fazer personagens repetidos. E aí ele percebeu que interpretar um personagem como Spock, que evolui, era muito mais interessante do que o cara que mudou toda semana. Ele tinha um espaço muito pequeno em Missão Impossível. Agora que eu estou reassistindo, sei lá, de uma hora de episódio, suponha, ele tem cinco minutos. Ah, não, sim. Sim, entendeu? A série de verdade era do... Eu esqueci o nome dele. É o piloto do... Aperte o cinto, o piloto de filme. Exatamente. Mas, entendeu? A série, para ele, ele era um coadjuvante de luxo, entendeu? Uma pena. Trabalhar para caramba, fez vários personagens, mas é o que ele falou. Não evolui. Você mal escuta a voz dele. Não evolui. Você mal escuta a voz dele. Isso é uma história que escutamos da boca dele, porque estávamos nas nossas convenções com atores. Então, se você quer escutar essas coisas de ator, da boca de atores aqui no Brasil, sem ter que tirar passaporte, que pelo que eu escutei, está com uma fila de misto americano. Um ano de fila de misto americano. É só você seguir a gente, se inscrever, ser sócio e ir nas nossas convenções. Exato. Starcom está aí, estamos trabalhando e vamos fazer, vamos tentar fazer uma esse ano. Vamos lá. Faz saber, é a hora que a gente já pode ter até anunciado alguma coisa, a hora que esse vídeo estava lá. É verdade, cara, é verdade. A gente está gravando isso aqui tão antes, vocês não fazem ideia. Vamos lá. Muito bem. De novo, Mark Daniels, 19 episódios de Guerra Sombra e Água Fresca, que é uma comédia sobre a Segunda Guerra Mundial. Deixa que eu botei esse aí, porque eu sei que você ama essa série. Eu botei a menção, porque eu sei que você ama a Guerra Sombra. Hogan's Heroes. Hogan's Heroes. Eu assisti muito, ainda assisto de vez em quando essa série, cara, e não perdeu o frescor humor, não. Eu chuto que essa série hoje não existiria, porque... É porque o cara vai olhar e vai dar assim, ah, então tirando sarro da Segunda Guerra. Você tem que lembrar que tem gente fazendo projeto para proibir o humor, né? Então o negócio está feio. Temos aí cinco episódios de Kung Fu e dois de Havaí 5.0, série original, que também, ó, de vez em quando eu pego boa pra caramba. Muito bem, o escritor, né? Estão três escritores. Gene Hoganberry, óbvio, ideia do Gene, tá? Sim. O Art Wallace, que também escreveu Obsessão da Segunda Temporada. E tem um dedinho do Gene Alicô aí, tá? Não, é, os produtores... O Gene Alcum, ele produziu Star Trek, basicamente, né, durante quase toda a primeira temporada e a segunda temporada de Star Trek, né? Então ele dava muito pitaco nos roteiros. Tinha pitaco. Ele é produtor desse episódio, junto com o Gene Hoganberry e o Bob Justman. Sim. O Bob Justman era o produtor associado da série clássica desde o começo. Mas, de verdade, de verdade, eu acho que o Kung que era o showrunner da série. Eu acho que chegou um momento que o Kung começou a tocar mais. É o showrunner da série de verdade, viu? Muito bem. No elenco nós temos o grande Gary Seven, interpretado por Robert Lansing, que tem uma carreira gigantesca de 1955 até 1994, porque ele já era um cara com uns 40 anos. É, ele já não era criança quando ele fazia o Gary Seven. Exatamente. Um personagem... O Gary Seven, vamos lá, vamos falar um pouco do Gary Seven. É, misterioso, terráqueo criado em outro sistema por uma raça alienígena. Foi o que a gente descobriu. Olha, a gente sempre usou que ele é o Dr. Hood Star Trek, né? Ele é o Dr. Hood Star Trek, usando o terninho, o cofre que aparece nos lugares. Mas a gente até comenta um pouquinho mais isso. Mas, é, ele é um agente, ele é humano, ele não é do futuro, ele é de um planeta que supostamente está invisível. É, mas que pegou seres humanos há 6 mil anos atrás e levou para cá. Ele não é que foi pego há 6 mil anos atrás ou ele veio do futuro. Mas ele é daquela... A descendência dele foi tirada da Terra há 6 mil anos atrás e essa raça de alienígena que a gente nunca soube quem são, apesar de Picard ter mencionado alguma coisa, depois a gente fala, certo? Eles, em teoria, tinham interesse na história da Terra e manter a Terra. E o Gary veio para a Terra para ter certeza que a gente não ia se destruir numa guerra nuclear no final dos anos 60. É, ainda não existia a questão temporal, as regras temporais e ele estava lá mexendo com a história, né? É, inclusive, gente, eles voltam para o passado, a Enterprise estava lá por estar. É, estava estudando um determinado momento da história. É por isso que a gente fala que, muito provavelmente, nesse período ainda não existia a primeira diretriz temporal, porque seria totalmente proibido eles simplesmente usarem o método que foi usado lá no Tomorrow is Yesterday, né? Para voltar no tempo, que foi o que eles fizeram, e estudar a Terra. Isso jamais poderia acontecer depois. Então, nessa época, ainda não devia existir a primeira diretriz temporal. Por isso que eu não concordo com o que você falou, porque eu acredito que a Academia de Ciências iria permitir essas viagens para estudo. Primeira diretriz temporal não pode. Não pode interferir com o tempo, você pode olhar. Lembra que vai ter, supostamente, isso está no canon tanto de Enterprise quanto no canon de Discovery, que vamos ter uma guerra temporal no futuro, né? Sim. Mas, ok, então... Vamos lá, aí temos a Roberta Lincoln, que é a assistente do Gary Seren, esse é o nome dela no personagem. Sim, Roberta Lincoln. Interpretado por Terry Gard. É interessante, o personagem é descrito como em gema, porém, extremamente inteligente, né? Sim, ela tinha um QI elevado, participou de muita coisa, ela fez contatos imediatos, ela participou daquele filme engraçadíssimo, Jovem Frankenstein. Você adora esse filme do Mel Brooks, são os primeiros grandes filmes do Mel Brooks. Muito bom, temos Tootsie também, muito legal. Tootsie foi um filme muito famoso, ok? Para o pessoal de hoje, ninguém vai saber o que foi Tootsie, mas foi um filme muito famoso. After Hours, Scorsese, tá? Isso, é. Fantástico também. E acredita, gente, ela esteve em Friends como a mãe da... Da Phoebe. Da Phoebe. Fala a verdade, eu vi o episódio dela em Friends diversas vezes, porque eu adoro Friends, ela aparece, eu acho que dois ou três episódios, mas se eu me engano é dois, final da quarta temporada e depois mais um episódio da quarta temporada. E eu não me toquei, galera, porque ela já está com bastante idade. Mas é uma série, o Friends é um dos marcos da cultura pop do século passado, né? Você foi em algumas convenções internacionais, eu também fui de Star Trek. E aí você vê aquela... Fila? Fila de autógrafo, né? Do Artist Alley lá, americano. E você vê muito coadjuvante de episódios da série. E aí eles botam a foto deles da original da série. Para a gente saber quem é. Para saber quem é. E depois eles estão lá para te dar autógrafo, para tirar foto. Eu tenho vários dessas que eu achei. Eu vou começar a colocar no Instagram e na frota. Você tem que mandar para o Vinícius postar essas coisas. Que é muito legal, muito legal mesmo. Você vai conhecendo vários coadjuvantes da série. Muito bacana. Eu tenho um com a Malena Morro. Não, então manda. Malena Morro. Porque você fala, só que você não me manda. Eu não consigo colocar aqui. Eu vou colocar, eu vou passar para você. Então vamos lá. Muito bem, o gato foi interpretado. Porque ele tem um gato, né? Um gato misterioso. A Isis, é a Isis, é uma gata. A gata Isis foi interpretada pela modelo April Taitrow. Sim, porque se vocês lembrarem, no último momento, dá para ver ela em forma humana. Sim. E ela não fala nada. Nada. Mesmo porque a voz dela era dublada pela atriz Bárbara Babycock. Que apareceu para caramba, Star Trek. Essa atriz. Sim. Em um dos roteiros, a tripulação assistiria um episódio de Bonanza. Olha aí. Na curiosidade, gente. Na curiosidades. Em uma das ideias é que, no telão, a tripulação estaria assistindo transmissões. E isso aí apareceria um episódio de Bonanza, que era um super sucesso na época. Eu acho que seria uma boa ideia. Tipo aquele episódio de Orville, que eles estão assistindo Seinfeld, sabe? Seinfeld. Aliás, uma coisa interessante. Tipo, tem um, deu um filme de cinema do, 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 caramba, que ele está assistindo Jornada nas Estrelas. Ah, o Eddie Murphy. Eddie Murphy. Tem, tem. Ele está assistindo. É no que ele, sei lá, o que é sedutor. Mas, então, é interessante ver essas coisas aí deles assistindo cultura pop e tal. Mas, é, outra coisa muito interessante desse episódio é que a gente vai ter os sete, os grandes sete, né, personagens principais de Star Trek. Porque não é fácil você ter um episódio que tenha todos eles. Primeiro, na primeira temporada, não tinha o Chekhov, tá? Sim. Então, e na segunda temporada, normalmente, ou era o Chekhov ou era o Sulu. E isso também acontecia na terceira temporada. E, às vezes, tinha o Sulu, o Chekhov, mas a Ura não estava lá. Às vezes, o Scott você só escutava de voz, assim. Então, esse é um dos poucos episódios que você tem os sete aparecendo. E, basicamente, o Sulu, a Ura e o Chekhov só estão lá pra não fazer nada. Olha, vai dar trabalho. A gente poderia fazer uma pesquisa em quais episódios aparecem os sete ao mesmo tempo. Dá, dá, dá. Essa não dá tanto trabalho, não. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Muito bem. O Gary Seven nunca mais apareceu. Nunca mais. Nunca mais apareceu na franquia. Ninguém nunca pensou em tirar do baú a série. Sim. Porque, depois que o Rodenberry morreu, foi aparecendo coisas do baú do Rodenberry pra fazer uma nova série, né? É, é que assim, gente. A gente só vai ter uma referência real ao Gary Seven depois, em segunda temporada de Star Trek Picard, quando a gente descobre que a avó da Romulana, que trabalha pro Picard lá no futuro, trabalhava pro Gary Seven e ela fazia isso aí. E também, eles meio que dão a entender que o Wesley, né? Meio que dão a entender. Parece que o Wesley também foi coaptado por esse grupo aí. O que faz a gente pensar que o viajante lá de Star Trek, a nova geração, então, também trabalhava pro pessoal do Gary Seven. Porque é ele que leva, no episódio Journey's End, da sétima temporada, é ele que leva o Wesley embora pra essa existência. Você concorda que tem motos pra fazer até um bom episódio ou até o início de uma nova série, né? Olha, eu aceitei tudo aquilo. A única coisa que eu não aceitei é que o Picard, com 90 anos, escutou ela e falou Gary Seven, de uma missão do Kirk... Você tem que lembrar que, primeira coisa, são 100 anos entre um brother e outro ali, sabe? É, é, é... O Picard tava demais, né? Já tava com algum implante na cabeça. O Data, o Data, eu totalmente acreditaria. Se tivesse sido um Data, que tenha memória fantástica, mas ok, né? Fazer o quê? Muito bem, o computador Beta 5... O Picard não lembra que a mãe dele morreu enforcada, mas lembra de uma missão do Kirk de 60 e C8. Você é malvado, né? O cara é malvado, o cara é maldoso. E se você chegou até aqui, por favor, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, bota no grupo do WhatsApp. Nós vamos, estamos tentando chegar aos 10 mil inscritos esse ano, 2023. Pô, ajuda a gente, colabora com a gente, que nós vamos ficar muito grátis. Mais algumas curiosidades. Vamos lá, o computador Beta 5 que aparece pra caramba lá no escritório do Gary Seven foi uma junção de vários outros computadores. Teve o M5 famoso. É, o famoso M5 do Ultimate Computer, né? E os pedaços, dá pra ver o pedaço dele lá na Biblioteca de Atos, e também dá pra ver o pedaço dele lá com o Da Vinci. No Cérebro de Spock. É, no Cérebro de Spock. No Cérebro de Spock dá pra ver ele. Porque, gente, vocês têm que entender que o Dini era muito bom nessa brincadeira de... Economia. Nada se joga fora. Eu falo mesmo, vamos usar tudo. Claro. E agora, o grande momento, se você chegou até aqui, é o momento polêmico do episódio. Esse momento é o momento polêmico. Não sei se você lembra de Missão Terra, Gary Seven usava uma espécie de caneta mágica. Isso. A arma dele era caneta. Fazia tudo. Fazia tudo. Aquela caneta fazia tudo. Desaparecer. Tipo o T-Corta. Fazia miojo. Fazia qualquer negócio. Qualquer coisa. E a discussão é, essa caneta foi plágio de Doctor Who ou Doctor Who plagiou Missão Terra? É, na verdade, inclusive o Shatner teve uma briga do Twitter sobre isso uma vez que eu vi. Mas, é, muita gente fala que Star Trek roubou The Sonic Screwdriver lá de Doctor Who, certo? Por quê? Por causa que apareceu primeiro em Doctor Who a caneta do Doctor, né? Do Doctor Who, tá? Mas é complicado, gente, porque esse episódio foi filmado em janeiro. Logo muito antes desse episódio de Doctor Who ir ao ar. Que foi em novembro. Isso. E como a gente já falou, o Dini tinha escrito os roteiros iniciais muito antes. Se essa caneta estava nos roteiros iniciais, não tem como a gente saber. Então, copiar? Talvez não. Ó, vamos ser honestos. A nossa visão. Coincidência pura. É. Quem escreveu pra Doctor Who pensou nessa caneta Sonic. Sim. E o Rodenberry pensou na caneta mágica. Ponto. Coincidência do mesmo período. Porque ninguém copiou de ninguém, não deu tempo. Sem falar que a caneta do Sonic Screwdriver de Doctor Who começou a ter mil e uma funções um pouco mais pra frente. Originalmente, ela realmente, Screwdriver, gente, é chave de fenda. É. É chave de fenda Sonic. Então, a primeira cena realmente mostra uma chave de fenda, tá? Ele tá de cima parafusando a parafusando pra mostrar que abre coisas, tá bom? Então, tipo, você tem que lembrar, eles estavam pensando. Ele é um James Bond de outro planeta e ele precisa que nos gadgets dele, nos próprios dele, e parecem por coisas do dia a dia, mas na verdade são. Então, onde esconderam uma arma? Na caneta. Na caneta. Na caneta. Ué, se você assistia aquela série de espião do Roger Moore, ele também tinha comunicadores escondidos em coisa e tal. A gente, em 86, zoou essas coisas também várias vezes. Então, não quer dizer que foi cópia. É, resumindo, é que a gente já tinha deixado claro. Uma coincidência bacana e talvez óbvia pra aquela época. Mas, gente, outra coisa interessante e curiosa que eu lembrei aqui é que o feixe de teletransporte do Enterprise capta o feixe de transporte do Gary Seven e ele se materializa na Enterprise. Isso é uma coisa também que eu não lembro de nunca ter acontecido na franquia, de um feixe ser captado por outra coisa. E outra coisa, o Gary Seven é um dos poucos personagens que aparecem em Star Trek que conseguem não ser desmaiados pela pinça Vulcana. Porque, se você lembrar, o Spock tenta e nada acontece. Mas eu adoro o meme do Spock com o gato. O meme do Spock com o gato, falando que o gato não afeta ele. Não, não afeta ele. Tá feliz com o gato. Mas o papel do Kirk e do Spock nesse episódio é um tanto quanto bobinho, porque eles, no final das contas, eles estão perseguindo o Gary Seven. E aí o Kirk, o grande dilema do Kirk é se ele acredita no Gary Seven ou não. Ou não. Então, o grande dilema é se ajuda o cara ou não ajuda o cara e fica o episódio inteiro nisso. É, porque de verdade, de verdade, de verdade, se o Kirk e o Spock não tivessem feito nada, tudo teria corrido muito bem e nada teria dado problema nenhum. Eles não precisariam ter ido atrás do cara. Porque, como o Gary Seven fala no começo do episódio, eu sou desse tempo, vocês não. Se vocês não estivessem aqui, eu teria me transportado, teria feito coisa e a sua história teria sido inalterada. Então, o que vocês estão se metendo comigo? Ele deixa muito claro. E ele tem razão. E esse talvez seja um dos problemas do episódio, porque o Kirk e o Spock e a turma, de verdade, de verdade, de verdade, só atrapalham. Eles são intrusos nesse episódio, né? Tecnicamente são intrusos. Bem, seja como for, eu acho que a gente explorou bem o episódio. Foi, foi. E você, espero que tenha ficado com aquela vontade de assistir novamente o episódio, porque as nossas resenhas não são para contar o episódio, são para dar curiosidades e deixar você com água na boca para falar, vou assistir de novo. Ficha técnica, curiosidade, um sumário do plot, uma coisa ou outra aqui que vale a pena mencionar. Mas, realmente, gente, você quer saber o episódio de verdade? Vai assistir, está na Netflix, está fácil. Sem falar que foi, saiu em DVD, em tudo que é formato de mídia. É fácil. É isso. Então, encontramos vocês no próximo episódio aqui no nosso Star Trek Channel. Tchau, tchau.